Bom, eu recebi a dica aí do livro chamado A Vida Intelectual, Seus Espíritos, Suas Condições, Seus Métodos, A de Certi Langes, Certi Langes, é um francês, um padre de 1920 e o que me chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção no livro é que eu nunca me coloquei como intelectual, mas a promessa das pessoas que comentaram o livro, primeiro é um livro conservador, cristão, católico, mas a primeira coisa que me chamou a atenção é um livro em que você tem o trabalho intelectual como norte, como se fosse uma profissão, e não diria que é uma profissão, mas é um jeito de exercer uma profissão, talvez, né, em que você tem um estudo, o estudo do, o estudo de um determinado tipo de problema. Aí tem umas discussões interessantes, a primeira que me vem, e sempre pensei nisso, né, é que um padre, eu já tive, a última vez que eu fui na igreja, fui na morte do meu tio, e eu percebo claramente isso, o padre ele não tem a preocupação do cliente, né, ele é uma espécie de funcionário estatal, que tem o salário garantido, né. Então, alguma coisa desse livro aqui sobre vocação, verdade, procura da verdade e tal, há uma despreocupação de atender o cliente. Então, é a primeira observação. Então, é interessante você pegar um livro de alguém que começa a falar de intelectual. Nunca me vi como intelectual, já algumas vezes me coloquei como um pensador, mas intelectual é aquele que usa, o intelecto usa a inteligência, né, reflete. E isso tem a ver comigo, né, e tem a ver, eu acho, com a escola e com as pessoas que estão vindo para a escola. As pessoas querem refletir melhor, para pensar melhor, para fazer melhor, fazer a diferença. Então, estamos começando aí a leitura participativa do livro do Serti Langes. Uma coisa que eu acho interessante, apesar de todo discurso religioso, é que quando vocês encontram aqui, ele fala aqui no prefácio, no segundo prefácio, o intelectual não é filho de si mesmo, ele é filho da ideia da verdade. Então, eu acho que essa coisa do problema com missão, que eu já tinha visto isso também na Espinosa, né, que é essa coisa da beatitude em relação ao seu compromisso com o que você está fazendo, né, você tem que ver isso como uma missão superior. Você pode dizer que é de Deus, você pode dizer que é a sua missão superior, que te dá, digamos, significado, que eu chamo de felicidade estrutural, a gente já conversou isso bastante aqui, né. Então, é interessante pegar isso do ponto de vista religioso, porque eu falo isso, mas não necessariamente do ponto de vista religioso, é, da religião a um poder superior, mas a religião a um poder superior a você, como pessoa, que tem também isso, né, você faz uma ligação com o seu propósito. Então, há aí uma missão, né, alguma coisa que está acima da sua felicidade conjuntural. Então, isso é legal, isso é interessante. Outra discussão que eu acho muito interessante é essa questão da discussão sobre verdade e sobre problema, né. A partir do momento que você diz que existe um ser superior que tem a verdade, que você está descobrindo coisas e você está se aproximando dele, isso é uma coisa muito platônica, né, que existe uma verdade que você se aproxima e eu sou exatamente da linha de que você tem problemas e que a ciência é em torno de problemas, não existe a verdade. Então, o trabalho intelectual é você aprender e a missão está em torno de problemas. E acho que essa é uma divisão interessante, né. Quando você diz que existe uma religião, você pode dizer, então, que aquilo ali vem de Deus ou vem da Bíblia e a possibilidade de você criar um dogma é maior, né, um dogma intelectual, em função de que você vai chegar à conclusão que aquilo ali vem de um livro e que Deus teve, qualquer que seja o Deus, veio alguém aqui e personificou aquilo em alguém e aquele alguém psicografou uma verdade que você tem que seguir. Então, é um tipo de trabalho intelectual que tem algumas fronteiras e é por isso que você vê a discussão da verdade, não do problema. Aqui você vê essa diferença, que é um debate no Brasil que se faz hoje entre liberais e conservadores, né. Então, aqui o conservador, nesse caso aqui, é um conservador que ele tem um limite ou ele tem um caminho em que ele diz que está encostando nesse caminho. Mas aqui ele diz, aqui, ó, a escuta de Deus é o pensamento criador que jaz nosso esse verdadeiro e nosso e eu na forma autêntica. Quando ele fala Deus aqui, eu coloco o cliente. É exatamente aqui que eu, a minha divergência em relação a isso. Quer dizer, o objetivo do intelectual, se a gente vai chamar assim, é atender a um cliente, esse cliente, em sendo atendido, financia o intelectual e o intelectual continua atendendo ao cliente. Então, toda vez que eu lhe falo alguma coisa aqui, para mim, a leitura é, quando ele fala a Deus, eu falo o cliente. Para mim, o meu Deus é o meu cliente. A escuta de Deus, a escuta do cliente, é no pensamento criador, é no pensamento do cliente que jaz nosso verdadeiro, nosso eu na forma autêntica. Interessante isso, hein. O cliente como Deus, isso é bom. Eu gosto dessa frase, chega-se ao que se pode e o nosso poder precisa avaliar-se para não se subestimar de um lado ou, inversamente, transbordar de presunção e jactância vazia. Eu acho que aqui é... Me lembro aqui a frase do A.A., que é a base do A.A., que é a... Conceda misericórdia para as coisas que eu não posso modificar, coragem para aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Eu acho que essa coisa do equilíbrio entre essas duas tensões magnéticas, né, de sei que nada sei, de sei que tudo sei, que é o chamado que eu chamo de certeza provisória razoável, aparece aqui, né. Então, a certeza provisória razoável é aquilo que você sabe naquele momento com tudo que você já leu e com tudo que você já processou e com todas as experiências. Aquilo é o máximo que você chegou em relação ao seu problema. Não quer dizer que é o final, mas também não é o começo. Já existe uma estrada. Então, tem algo que tem que ser respeitado e levado. Bacana. Essa é uma outra boa frase dele aqui. Os grandes homens nos parecem ter uma grande ousadia. No fundo, são mais obedientes que os outros. Mas eu acho que aqui, nessa discussão, é interessante, porque quando ele fala que os homens parecem ter uma grande ousadia, é uma ousadia de pensar diferente e uma obediência é para aquilo que realmente ele considera que deve ser respeitado. O que eu diria que é os problemas, aqui eu diria que a gente respeita aquilo que tem razoável lógica. O que não tem razoável lógica não deve ser respeitado. E aí você tem a ousadia de não respeitar aquilo que não tem razoável lógica, mas tem que obedecer aquilo que parece que tem uma lógica. Seja a lógica dos fatos, seja a lógica de algumas pessoas que interpretaram os fatos daquilo que você acha lógico. Sacou? Isso aqui é muito interessante. Estou falando dos intelectuais e dizem que eles não têm medo porque, por mais isolados que pareçam, não se sentem sozinhos. A seu favor está o que tudo decide no final. Eles presentem em seu futuro poder. Ou seja, o intelectual que está, digamos, caminhando, ele consegue perceber que ele vai transbordar o seu próprio tempo. Isso é muito interessante. Uma vida empurrada muito para o alto ou largada muito lá embaixo é uma vida que se desorienta. Isso é muito bom. Essa é uma boa frase. A verdade só está a serviço de seus escravos. Essa é muito boa. Acho que essa ideia aqui que ele fala aqui do intelectual, ele fala de um chamado. Esse estado de espírito que corresponde a de um chamado. A vocação intelectual é como todas as demais. Está escrita em nossos instintos, em nossas capacidades, em não sei que impulso interior que a razão controla. Quer dizer, então ele está falando de uma missão, dessa coisa biata, de você ter uma missão, de você se comprometer com essa missão. Aqui vale para o intelectual e vale para qualquer outra coisa, em que você tem que aliar a potência com o desenvolvimento dessa potência.